Pessoal, vamos falar sobre a Lei do Mandante. A Lei do Mandante está na Câmara dos Deputados, tem tudo para ser aprovada, e é uma lei muito boa porque ela ajuda tanto aos clubes quanto às pessoas que assistem futebol, mas prejudica muito a Globo. Tem gente já tratando, tentando pelo menos dar uma melhorada nela para a Rede Globo aí. Vamos entender essa confusão. Essa notícia foi sugerida por Tico Tico no Fubá e pelo Funsta Implodidor. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Lei do Mandante foi aquela MP que o Bolsonaro fez, lembra um tempo atrás, que permitia que o clube mandante do campo do jogo escolhesse para quem vai vender os direitos de transmissão? Como é que é hoje? Hoje tem que ser ambos os clubes têm que concordar para transmitir o jogo. E aí qual é o problema? Que você não tem como fazer uma quebrada nisso daí, porque tem um monte de clube se ficando naquela situação que só quando os dois clubes têm contrato com a mesma empresa que ela pode transmitir. Aí a única alternativa que existe hoje é que os direitos são transmitidos do campeonato inteiro pela entidade, pela FERG, pela FESP, pela entidade que está organizando aquele campeonato. Então, ou seja, a Globo quando compra, por exemplo, o Carioca, ela compra o pacote inteiro. É a única forma que os clubes têm de negociar, porque se ficar cada clube negociando diretamente, não vai conseguir fazer o negócio. Por quê? Porque os jogos são sempre, no mínimo, dois clubes. Então não tem como quebrar isso daí, tem que ser o campeonato inteiro. E isso ajuda quem? A Globo, porque a Globo, como tem muita grana, ela acaba comprando por um preço barato, porque não tem ninguém que consiga entrar nesse mercado. É um mercado muito caro. A briga ali é muito difícil, né? E qual que é a ideia da lei do mandante? Agora, o time que tem o mando de campo tem o direito de transmissão. Então o outro time, em tese, não tem o que falar. E aquele time que tem o mando de campo, ele pode negociar o caso dele, pode negociar aquele mando de transmissão com qualquer rede de televisão que queira. Dessa forma, você quebra o mercado. Você passa a ter um monte de empresas podendo transmitir os jogos. Isso facilita muito, isso gera um mercado muito mais livre. A gente tem expectativa de que isso dê mais dinheiro para os clubes e, ao mesmo tempo, para nós, consumidores, a gente consiga ver mais jogos, justamente porque abriu o mercado. Tem mais competição aí, né? O Bolsonaro fez essa MP lá atrás, a MP caducou, o Rodrigo Maia não deixou votar MP. Agora fizeram uma lei para falar sobre isso, para fazer sobre isso. E essa lei está para ser votada agora, nesses dias, né? O SBT, portanto, ele é favorável a essa lei. É lógico, eu acho que a maior parte das outras empresas que não são a Globo são favoráveis a isso, porque elas conseguem beliscar alguma coisa da audiência. Pensa um site de futebol ou uma pequena empresa de televisão. Ela pode fechar um contrato com um clube pequeno, mas quando aquele clube pequeno enfrentar clubes grandes, como o Vasco, coisa e tal, ou clubes médios, como o Flamengo, o Corinthians, essas coisas, ela vai poder transmitir os jogos com esses clubes e, assim, consegue ter uma boa renda. Então, ou seja, você consegue quebrar esse mercado, consegue abrir esse mercado para um monte de gente. Então, realmente, é muito interessante esse negócio, tanto para nós que assistimos futebol quanto para os clubes. Mas o contrato, o projeto de lei que está aqui é bem simplesinho, na verdade. Ele altera uma parte da lei Pelé, lá, que trata esse negócio, que diz que justamente pertence à entidade de prática de futebol esportivo mandante o direito de arena sobre o espetáculo esportivo. Só inclui isso daí com um monte de alterações, né? Nesse meio tempo, existe uma proposta que eles chamam aqui de emenda Globo, que é essa proposta aqui, que é basicamente a mesma coisa, foi feita pelo deputado, pelo puxa-saco da Globo, Alex Manente. E essa proposta aqui, ela só inclui um sétimo parágrafo aqui na lei que diz o seguinte, as disposições desse artigo não se aplicam a jogos cujo direito de arena tenham sido cedidos a terceiro previamente à sua vigência. Então, do que estamos falando aqui? A lei, do jeito que ela está hoje, sem essa alteração aqui, no momento que ela for sancionada, a partir daí, os jogos já são do mandante e já podem negociar a partir daí. Com essa emenda, se essa emenda for aprovada, os contratos que os clubes têm com a Globo, por exemplo, que estão no meio do caminho, continuam valendo. Então, só quando, por exemplo, o brasileiro, acho que a Globo tem o brasileiro por mais dois, três anos ainda, já contrato com a CBF, então, durante dois, três anos, ela não tem como, se isso daqui estiver valendo, ela continua com a Globo, esse tipo de transmissão. Se for aprovada sem isso daí, ano que vem, já pode começar a valer. Eu acho que no que promulgar esse troço aqui, já vai permitir a... entra em vigor na data da sua publicação. No que publicar a lei, lembra, está votando na Câmara, tem que depois votar no Senado, tem que ser sancionada pelo presidente. No que publicar, em tese, já está valendo. Isso daqui é uma boa notícia. Eu torço para que passe, mas, sinceramente, embora eu não goste dessa emenda, eu acho que ela atrapalha a gente, no final das contas, eu acho mais importante o contrato ser mantido do que esse negócio de governo dizer que pode romper contrato. Isso é uma coisa ruim, porque isso fragiliza a própria negociação dos clubes no futuro. Então, sinceramente, eu não gosto dessa emenda aqui, acho que vai ser chata, que vai ser ruim, coisa e tal, mas, na prática, contrato é contrato. Esse negócio do governo dar chancela para você não cumprir contrato é sempre uma coisa ruim. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daí, o que vai ser aprovado no final. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.